Oi, minhas arteiras e arteiros, tudo bom? Meu nome é Natália do Ateliê Natalermelin e hoje é sexta-feira e tá saindo pra vocês o tutorial da calça. Essa calça é super prática de fazer. Eu não quis fazer muitas firulas nessa calça pra vocês não ter dificuldade de fazer, tá? Muito fácil de fazer e é na malha, tá? Então, se você for costurar malha, você assiste o vídeo que saiu na segunda-feira, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês, pra você aprender a costurar malha na máquina doméstica, tá? Eu não usei overlock, ó, tá tudo embutido as costuras e ela não vai arrebentar. Você pode puxar o quanto for, eu mostrei lá no vídeo, né? Pode puxar bastante, que não vai estragar o seu tecido. Então, vai lá aprender como costura malha na máquina doméstica, é super fácil com, né? Com o que eu tinha em casa, eu já consegui costurar. E se você perdeu, na quarta-feira passada saiu a blusinha, que é o conjunto, tá, gente? Então, esse daqui, eu vou tá vendendo pra vocês o conjuntinho de molde, tá? Então, já vai da blusinha do PP, que seria de zero a três meses, até tamanho dois. No vídeo de quarta-feira, eu já expliquei um pouquinho sobre o tamanho, não vou explicar novamente, pra não ficar muito repetitivo os vídeos. Então, se você quer saber um pouquinho sobre o tamanho, vai lá, dá uma olhadinha no começo do vídeo, tá? E é isso, ficou uma gracinha nos meus filhos. Eu vou botar um videozinho deles com o pijaminha lá no meu Instagram, então, se você não me segue, vai lá me seguir. Tem muito conteúdo exclusivo que eu só posto no Instagram, tá, gente? E agora, os moldes digitais também estão todos no Instagram. Quando tem molde digital, essa peça aqui, por exemplo, fez muito sucesso. Até o McDonald's da minha cidade repostou, de tão bonitinho que ficou, e ele tem um molde grátis, tá lá no meu Instagram. Esse daqui não vai ter, tá bom? Mas sempre, é... Mas me segue lá, gente, porque não é porque o molde é pago no dia que lança, que eu não vou disponibilizar a medida depois. O molde do shorts Jade, por exemplo, ele era só pago, e esses tempos atrás eu fui lá e disponibilizei a medida pra vocês. Então, não perde tempo, vai lá me seguir pra você não perder essas oportunidades, tá bom? Então, meninas, vamos começar o vídeo de hoje, tá? Aqui no canal. Se você não viu o vídeo que saiu na quarta-feira, foi dessa regatinha que faz conjunto com a calça, ó. Eu fiz esse composê, então, aqui na regatinha tem os dinossaurinhos e na calça somente as estrelinhas, tá? Ó, tem vários dinossaurinhos. Eu fiz com a Avro Store, que faz tecidos personalizados. Esse tecido aqui é uma malha. É uma malha, essa aqui, ó, que se chama Berlim, lá na loja deles, né? Malha, meia malha penteada para peças com toque de aconchego. 100% algodão e a largura é de 1,72. Muito bom a largura desse tecido, porque dá pra fazer bastante coisas, tá? Recebi deles também o Monaco, ó. Que é um tricoline com 3% de elastano. E olha isso, gente. Ele estica, ó. É muito bom, fica um caimento super lindo. Já usei aqui no canal, inclusive. E o diferencial dessa loja é que você cria a sua estampa e manda pra eles estamparem. Então, assim, você vai se destacar das demais lojas aí. Tanto tendo modelos diferenciados pra vender. Tem vários modelinhos aqui no meu canal que só tem no meu canal. Então, você não acha em outro lugar. Eu tento trazer isso sempre aqui pra vocês, tá? Novidade, inovação. E usando o tecido personalizado, você tem que fazer um marketing aí super legal na hora que chegar. Mostrando que você criou a estampa. Que a pessoa não vai achar em outro lugar. Pro seu cliente entender que aquilo ali é uma coisa exclusiva da sua loja. Tanto os seus modelos quanto o tecido. A sua loja é uma loja especial. Então, recomendo muito. É um tecido de extrema qualidade. A estampa dele também é perfeita, tá? E é isso. Vamos começar o tutorial. Essa calça aqui, eu já quero explicar pra vocês. Ah, tá. E os contatos da Avro tá aqui na descrição pra vocês, tá? Só entrar em contato com eles e tirar todas as dúvidas que eles atendem pelo atisado. Essa calça aqui, gente. Eu tirei o molde dessa calça do meu filho, ó. Que ele usa pra dormir. Tá vendo? É uma calça super boa. Gostei muito dessa calça pra eles dormirem. E aí, é... Essa calça, ela é igual frente e costa. Tá vendo? É igualzinha a frente e a costa dela, ó. Mesmo tamanho do gancho. Então, eu resolvi fazer igual. Porque é um gancho que tá um pouco mais pra baixo. Que eu acredito que seja mesmo pra criança dormir, né? E deu super certo nos meus filhos. Fica super fofinho neles. E eu resolvi fazer assim. Então, o molde dele é assim. Aqui do lado é a dobra do tecido, tá? Nessa lateral aqui. E aqui é o gancho. Aqui onde faz assim é a perninha. Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa. Colocar frente com frente. Primeira coisa que você vai fazer com a calça, ó. Por frente com frente. Que seria tecido com estampa com estampa, né? E a gente vai fechar as duas laterais, tá? Aqui. Os dois ganchos da calça, tá? Então, eu vou mostrar costurando um só. Porque é a mesma coisa, né? Então, você vai pôr certinho. Arruma a sua malha aí bonitinha. E a gente vai passar uma costura reta. A costura reta não é normal. É a costura reta que eu ensino lá no vídeo, tá? Não é pra ganhar visualização não, gente. Claro que eu quero. Não faço vídeo à toa. Mas assim, se você não costurar do jeito que eu expliquei lá. Vai arrebentar. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Vou costurar normal. E vou puxar pra vocês verem. Porque tem gente que acha que tudo é visualização aqui. Não é assim. Então, assim. Se você não seguir o tutorial e depois arrebentar a sua calça. Você não vem me xingar, não. Ó. Vou puxar. Presta bem atenção. Ó. Estourou. Tá? Então, assim. Ó. Aqui, eu já puxei no tutorial. Puxei lá no Instagram, ó. Tô puxando o dia inteiro esse tecido. E ele não, ó. Não vai estourar. Porque eu contei pra você essa técnica. É importante você ir lá ver o vídeo, tá? Então, eu vou costurar a costura reta de malha. Vou chamar ela assim. E depois, eu vou fazer o acabamento embutido. Se você tem overlock, você pode passar overlock. Se você quer passar só um zigue-zague, você pode passar só o zigue-zague. Tá? Seguindo a orientação do outro vídeo. Que eu mostrei qual que é o tamanho do ponto, a largura do ponto. É tudo bonitinho pra vocês lá. Qual a agulha que usa. E aí, gente, é... Vocês podem fazer dessa forma. Eu vou fazer a costura embutida, porque eu acho que fica mais bonito, tá? Então, eu vou fazer isso dos dois lados. E aí, gente. E aí, gente. Então, a costura embutida ficou assim, assim. E ela não estoura, tá? Ó. Nem de assim, nem de assim. Pode ficar tranquilo, que seguindo o outro vídeo, vocês vão arrasar aí na costura de malha. Agora, eu vou costurar o outro lado. Não vou mostrar, porque é a mesma coisa. Senão, fica um vídeo repetitivo. Bom, meninas. Agora, a gente vai pra barra, tá? Ó. Já fiz uma aqui. Tá? Eu quis colocar esse detalhe, mas se você não quiser colocar, não precisa. E a barra aí do seu molde já vai estar no tamanho correto, tá? É... Aí, você pode fazer duas dobrinhas, que ela vai ficar bonitinha também. Ou um viezinho também, né? Igual eu usei aqui na camisetinha, ó. Você pode só pôr um viezinho na barra, fica legal também. Eu vou fazer assim, porque eu acho que fica mais bonitinho, né? É o jeito que eu quero fazer. Então, eu vou fazer uma tira assim. A medida vai estar no seu molde, pra quem quiser fazer, tá? Aí, você abre assim, ó. A barra. Vou colocar aqui de frente, certinho no tamanho, né? E eu vou fazer a costura inglesa aqui, tá? Mas você pode passar o overlock. Lembrando que pra passar a costura reta, você precisa ir lá no outro vídeo ver como que eu faço. Porque não é só passar a costura reta. Se você pegar, ligar a máquina e passar a sua costura reta aí, vai estourar depois. Quem me avisa, amigo, é, hein, gente? Vai lá no outro vídeo conferir minhas dicas top que eu dei pra vocês. Que vocês sempre me pediram, e eu fiz o vídeo agora pra vocês, tá? Vamos costurar. Vamos costurar. Vamos. Agora, eu vou fazer o vídeo agora. Agora, meninas, a gente vai fechar a perninha, né? E aí, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei isso aqui pra segurar no meio, porque essa costura tem que ficar retíssima, tá? Essa com essa, né? E aí, eu vou começar a costurar daqui pra lá, pra não ter erro de eu costurar daqui pra cá. E chegar aqui, a costura tá desencontrada assim, ó. Porque fica super feio. Então, eu coloquei aqui, ó. E vou começar a costurar daqui depois. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Depois daqui pra lá. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a costura inglesa também. Se você quiser, pode passar só o overlock. Se você tiver, não quiser, você faz o ponto reto do jeito que eu ensinei no outro vídeo. E passa a zigue-zague na ponta. E eu vou fazer embutidinho, que fica muito mais bonito. E aí, o que que eu vou fazer? E aí, o que que eu vou fazer? E aí, o que que fica? E aí, o que fica? E aí Fechamos o meio da perninha Fica assim, também não vai estourar, tá? Que é tudo com a mesma costura E agora só falta pôr o elástico na cintura Então, meninas, fiz aqui o cos, ó, tá? Eu vou fechar o cos com costura inglesa aqui na lateral, né? E aí, eu esqueci de falar pra vocês que esse tecido também é malha, tá? É uma malha que eu já tinha em casa, uma malha preta Essa é a que tem poliéster, eu até contei no outro vídeo que eu fui tentar costurar ela E não tava conseguindo por causa de um motivo específico que tava na minha máquina E eu contei lá no outro vídeo, tá? É o vídeo que eu ensino costurar E aí, aqui, ó A gente vai fechar a lateral Bom, gente, pra finalizar Vou colocar aqui Vou colocar aqui, ó Eu coloquei pelo avesso a calça, tá? Porque daí o acabamento depois a gente dá pelo lado da frente é melhor, tá? Então, eu vou colocar aqui A emendinha que a gente fez Eu vou colocar aqui, tá? E aí, eu vou começar a costurar daqui Na volta toda Daquela costura reta que a gente faz na máquina, tá? Ó, tô meio assim Porque eu não sei fingir costume O McDonald's aqui da minha cidade Viu o body do Mac que eu fiz E repostaram lá no perfil deles Tô muito animada Começaram até me seguir Amei Então, eu vou passar aqui a costura reta Do jeito que eu ensinei vocês no outro vídeo Vai virar pelo lado, né? Certo da calça Ó E agora eu vou dar uma refilada nessa costurinha aqui que a gente fez Né? Pra não ficar muito Muito grossa assim Agora, gente Eu refilei já E aí, eu vou começar costurando por aqui, tá? Vai costurar Quando eu chegar aqui Você vai deixar uns dois dedos abertos Que é pra gente colocar o elástico, né? Então, como parâmetro Eu vou usar essa linha aqui Do meio Que é pra eu não fazer torto Se você pôr torto assim, ó Aí vai enrugar toda a sua Seu costa, tá? Então, você vai fazer uma mini dobra aqui na ponta E vai dobrar aqui em cima dessa parte branca Tá? Tenta Deixar essa coisinha aqui pra cima E aí você põe aqui Essa dobrinha que você vai fazer Senão vai ficar muito grosso pra você costurar, tá? Tá? Tenta Agora, meninas Deixei os dois dedinhos aqui, tá? Ó, passei o Passei o zigue-zague, né? E agora, eu vou colocar o elástico A quantidade de elástico vai tá no teu molde, né? Pra cada tamanho Essa calça vai Do PP ao tamanho 2, tá? Será que eu passei? Pronto, meninas Passei o elástico, ó Ele tá aqui, né? E aí eu vou passar uma costurinha Você arruma toda essa Esse cois pra você não costurar torto, tá? Passar uma costurinha aqui Nessa parte pode ser costurinha Ó, tem que tomar cuidado Com esse outro elástico, né? Agora eu vou passar Esse daqui pra cá, ó Vou arrumar ele aqui E vou passar uma costurinha do lado Deixa eu ver se prendeu E agora pra fechar aqui o buraquinho Você põe de novo no Costurinha zigue-zague, né? Põe para dentro Essa parte aqui E a gente puxa e costura, tá, gente? Agora eu vou colocar na reta E o que você vai fazer? Pra não ficar virando esse elástico aqui dentro da canaleta Você vai posicionar o seu elástico Onde você quer que ele fica, tá? Dá uma puxadinha pra Pro tecido ficar certinho Ó, vou começar aqui Faz o retrocesso Puxa e costura, tá? Segura aqui atrás, ó Com essa mão Com essa você vai puxar e costurar E você tem que tomar cuidado também Tá? Pra Pro cós ficar certinho Vou até puxar com essa mão Que eu tenho mais destreza Ó, meninas Aí fica assim o elastiquinho Eu poderia até passar outra costurinha ali Embaixo Sabe? Pra ficar duas costuras, ó Tá uma só Deixa eu levantar a luz pra vocês verem Ó E aí ficou assim a calça Muito fofinho E o conjuntinho ficou assim, ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero também que tenha ajudado As minhas dicas aí Você conseguir costurar a malha Depois eu vou vestir neles E tentar fazer uma foto Porque meus filhos são bem dificinhos Pra deixar eu fazer foto deles Mas é isso Fiz com todo carinho pra vocês E me deixa seu like Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos E até o próximo vídeo Tchau 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 E aí Tchau 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 Obrigado.